Olá, eu sou a Prof. Rô e na aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos relembrar o somzinho da letra P e da letra B e lembrando que estamos realizando as atividades da melhor maneira possível. Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos relembrar. Vocês lembram como é o som da letrinha P e da letra B? Não? Então, vamos relembrar. P. P é o nome. O som é P, P, P. Prestem atenção no som e como eu faço com a minha boca. P, P. Eu escondo os meus lábios, né? E agora o sonzinho do B. B, 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 B. Lembra que o som do B tem um som de garganta, né? B, B, B. Aqui treme. E o som do P, eu assopro o som. Eu coloco o ar para fora. P, 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 P. E o B? B, 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 Ok? Lembraram? Então, agora, vocês vão realizar as atividades que tem na página 98 e na página 99 sobre a letrinha P e a letrinha B, certo? Na página 100, na página 101 e na página 102 e a 103, vocês vão ter atividades sobre o que nós estudamos nesse capítulo. Sobre repente, cordel, sílaba, canção, ok? São algumas questões para vocês relembrarem sobre o que vocês aprenderam. Ok? Então, beijos, fiquem com Deus e ótima atividade!